Vamos para o vídeo dos brasileiros. Olha lá, olha lá. Fica aí. Olha a Tati, pode parar. Olha a Tati, pode parar. Pô, muita moral, hein? Pode parar. Não deixaram, não deixaram. Ali, ali, ali. Vamos parar? Para, para, para. Paramos, paramos. Não, não, todos, todos, todos. Pode vir, pode vir, pode vir. Pô, eu tô chamando o bom. Cadê o meu bom? Desculpa. O bom de estar aqui. Estamos aí, estamos aí. Está presente, né? Está presente hoje. Está no máximo, hein? Silêncio. O que você sente conquistando a gente por três? Fala aí, meu. Fala aí. Fala aí, meu. Vou falar, então. É um sonho, né, cara? Desde quando a gente chegou, a gente... O militar vai ficar sussurrando, Túlio? Ele fala desse jeitinho, né? É um sonho. É o que a gente sonhou, a gente realizou. A gente... Estava brincando de quando a gente... E a conquistar isso, se a demorar muito tempo. E graças a Deus... O Camavinga falando, esquece, cara. Para muito tempo. Caralho, moleque. Que brincadeirinha legal. E graças a Deus, chegou muito rápido. Foi um jogo hoje muito bonito, um jogo muito difícil. Mas graças a Deus deu tudo certo. E o sentimento é de muita alegria. Ele fala bem, hein? Cara, se você estávamos fazendo um vestido, você estávamos arrumando uma festa de ano. Ah, é só o começo. Do que ainda vai falar. Depois de tantos jogos difíceis, né, que a gente teve, tanta remontada... É só o começo. É que tem que celebrar muito agora. Vocês estão preparados para os velhos da Champions? Porque a comemoração vai ser bem maior do que foi na La Liga. Você tem outro jogo? Claro, claro. É um título um pouco maior, né, do que da La Liga. Estamos preparados. Não só para os velhos. E ansiosos. Muito acertado. Calma, calma. Ele está chegando. Está chegando. Já falaram de mim? Já falaram de mim? Chegou a diretoria, hein? Acabei de falar. O que você falou de mim? O que ele falou de mim? Deu morar. O que? O que ele falou de mim? Já era, moleque. O que ele falou de mim? Olha, Cazão é o cara, não é? Ah, não falei? Acabei de falar. Cazão é o cara. Ensinou o caminho para a gente como ganhar. Ah, tá. Falta você falar. O que? Fala alguma coisa. Fala alguma coisa aí. Fiz um atalho para a gente, né? Deixa tudo preparado. Três aqui. Eu quero ver os três fazer o Cazimiro dançar aqui, ó. Não, é impossível. Não, é mexido. É um Cazimiro. Olha, olha, olha. Tati. Olha o Cazimiro. Tati. Não. Não come essa. Olha o cara, sério. Impossível. É um cara, sério. Caralho, o Cazimiro meteu um terra não, mané. Caralho. Ele tá até de sapato social. Olha ali. Caralho. É impossível. Porra. Porra, foi pro enterro do Lívia, porra. Chora, Túlio. Ele dá uma puta. Não, não, não. Eu sou um cara de respeito, pô. Eu sou um cara sério, pô. Eu sou um cara de respeito, pô. Eu sou um cara que bate em todo mundo. Pai de família, pô. Eu sou um cara que bate em todo mundo. Pai de família. Não, 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 não. Não, não, não. Não, é sério. Vamos fazer um... Ganhar o Mundial, pássio. Ih! Pô, você ganha o que Mundial? Mundial de clubes? Ou Copa do Mundo? Isso. Não, porque se gravar o Mundial já dançou, por todo respeito. Agora, pô, se ganhar o Hexa... Não, se ganhar o Hexa, caralho. Aí, porra, se ganhar o Hexa... Vai ganhar os dois, Cazimiro. Vai ganhar os dois. Vai ganhar os dois, né? Vai gravar isso aí. Eu não vou pro Catar, então, falou, pô. Por que não, por que não? Caralho, e o relógio do Vinícius Júnior? Puta que pariu, hein? Meu amigo... Olha, nossa senhora! Quanto deve valer isso aí, Cazimiro? Chuta. Ah, mais que o meu soldo, pô. Tô chutando aí na base de uns... Não, eu posso usar essa frase, você não pode. Pô, esse aí deve ser uns 300 mil reais, pô. Chutei aqui. Não, manda aí. Leva a Tati, galera. Leva a Tati, hein, galera. Hashtag leva a Tati. Hashtag leva a Tati, tá? Quem que vai cobrir o Mundial? A Copa do Mundo? Dos nossos? Ah, boa pergunta. Vai começar de novo o BBB dos... Agora é o No Limite? Na Rússia, eu lembro que o André Renin foi, Monique foi, eu acho que o Quezada foi também, eu acho. Agora vai mais gente, pô. O Brasil vai ser ex-campeão, pô. Deixa eu voltar. Eu vou na conta um terço do Vini, um terço do Rodrigo. Olha, o Vêncio já fez um... Acho que vai dançar lá. Vamos lá, vamos lá. Caralho, o Vinicius tá soltinho no pagode, tá? O Vinicius tá com a maldade na mente. Ai, meu Deus. Vai te meter um ai, meu Deus no final, né? Bateu com a cabeça na câmera. Brincadeira.